Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta de frango mega cremosa Ela fica uma delícia e o melhor de tudo, você não precisa fazer a massa Então, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, a gente vai começar pelo recheio que é mega simples Aqui eu tenho 600 gramas de peito de frango cozido e desfiado Aí eu cozinhei ele com os temperinhos da minha preferência Vou adicionar meia latinha de milho em conserva Meia xícara de azeitonas Salsinha e cebolinha a gosto Já vou dar uma leve misturadinha Agora pra dar umidade nesse recheio, eu vou adicionar um copo de requeijão Vou finalizar o meu recheio com meia caixinha de creme de leite Que vai dar ainda mais umidade Aí é só misturar tudo muito bem e ele já tá pronto Agora é só a gente reservar enquanto eu preparo a forma Vou untar a minha forma com um pouquinho de manteiga Aí vou vir arrumando meus pães aqui no fundo, tá vendo? Eu cortei aquelas beiradinhas pra ficar mais bonitinho, mais agradável Mas caso você não queira, você pode deixar com a beiradinha do pão mesmo Agora eu vou dar uma umedecida no pão com um pouquinho de leite E já vou colocar todo o meu recheio Agora é só a gente fazer a camada de cima com o pão Eu usei aqui no total exatamente um pacote de pão de forma Agora por cima desse pão eu vou colocar catupiry, queijo e batata palha Aí é só a gente levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus de 15 a 20 minutinhos Ou até derreter o queijo Agora é só a gente experimentar essa delícia Nossa, que delícia pessoal Que lanchinho fácil e muito delicioso O recheio fica super cremoso Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito Beijos e até a próxima receita